e adeus Satorin será mano eu confesso e não sei é mais adeus Satoru Gojo bora ver mano tá vendo aquele cara ali encarando você é o seu pior adversário roteiro e o pior adversário de Satoru Gojo foi o roteiro porque querendo ou não mano não tem como vencer o roteiro né cara e cada vez que você entra no ringue é contra ele que você vai lutar e eu vejo como está arrasado indefeso você não pode vencer e sabe disso mas continua eu queria não não é que eu não pode é mas você tá se referindo ao roteiro né é realmente essa carta diz que o nosso pai morreu e qual é o que eu chorava hein eu sempre soube que ia acabar assim caralho ao pedioto do pai era assim que tinha caralho mané porra não era nem barriga e porra não é isso no cara caralho mané sempre soube que ia acabar assim e era assim que tinha que acabar era não você queria saber como eu me sinto assim se for melhor o gojo em nenhum momento ele é o melhor não devemos chorar mas nos alegrar será que ele vai adivinhar o que o gojo é por aqueles que tiveram uma morte gloriosa a rapaziada que semana e onde vem o gojo lá porque gojo mano gojo ele é a obra gojo e durante toda e ele é jutsu kaisen cara mano olha pega jutsu kaisen cara mano olha pega jutsu kaisen cara tu vai ver né se se o jeje não se redimir mano porque tipo nitidamente gojo ele foi tirado de da obra porque tipo o jeje ele criou o gojo muito apelão cara o gojo ele é um personagem extremamente apelão Naquele universo ali que o Gojo tá Que é o Jujutsu Nenhum personagem, nem Sukuna Ninguém ia derrotar o homem Entendeu? Então o que foi que Jeji fez? Colocou Sukuna Pra aprender uma habilidade Do CCAA Porque pra aprender a habilidade aquela ali Mais rápido, os caras que fazem CCAA Física e aprendem inglês mais rápido Naquele nível Tirou do cu O cara corta O contínuo espaço-tempo Onde que aquilo é real Pra obra? Não faz sentido Então foi essa saída que Jeji Akutami Encontrou pra derrotar o homem Foi essa a explicação Nítido O cara criou um personagem Forte pra caralho Ninguém vai Tancar meu albino de olhos Azuis e agora Puta que pá Eu devia ter criado o Gojo Um ano e agora Como que eu tiro ele? Ele foi tirado Não derrotado É diferente Tá triste pros fanboys do Gojo fofinho Esperamos 3 anos pra ele voltar no mangá E depois de alguns capítulos Porra Porra, mano Vocês viram lá? Um exemplo nítido disso É na... Tipo, tá no anime já, né? Ele... Porra Quando anuncia que ele foi... Dá pra ver mais nítido isso no anime que no mangá Quando os caras anuncia que ele foi selado, né, véi? Você é louco Você vê o... A cara de... What the fuck? Como? Porra, o mundo agora já era Vocês vê o impacto, tá ligado? Do... Muito poderoso O GG safado Akutami faz uma coisa dessas Cara E pra completar a desgraça O Satoru Gojo acabou de ser selado no anime E com certeza vai demorar mais que 3 anos Pra aparecer de novo nessa Tá vendo? Se no... Mano, o Gojo, ele é tipo No universo dele, é claro Cada um nos seus universos Mas é igual o Saitama Saitama, ele só aparece pra quê? O finalzinho ali do episódio Porque tipo, se tu bota Saitama no início Vai ter episódio? Não É igual o Gojo É igual o Gojo É igual o Gojo É igual o Gojo Pia Cajucac Jajucas Cacau Esfosf Sabia que tu ia zicar com esses vídeos antes dos capítulos Para com essa porra Na verdade O verdade É essa marmota aí, mano Teruzicador é o bostinha do cosotário Eu tô falando que esse cara é um infiltrado desde o capítulo 227 É um lixo, homem Bundas redondas O Satoru Gojo E as limitações de um herói É tão desbalanceado Que tiver Pô, aí é verdade Olha o homem falando É a mesma coisa que eu falei Tiveram que tirar o cara do mangá Porque Tirar Não derrotado Uma coisa é você tirar Forçar Ali não tem como Nem nada Pelo amor de Deus Claro Só não vê Porque os caras É idólatra de Sukuna Não sei o que vocês veem de Sukuna Caralho O Gojo tava pau a pau com ele Cara, e do nada Não faz sentido Entendeu? Ah, é porque o Gojo Tem mil anos de experiência Minha experiência Tava lá Pau a pau com o cara Cadê? Não faz sentido nenhum Tá ligado? Não tem mil anos de experiência Pô, mil anos de pica no cu dele Se não Se não Jujutsu Kaisen Acabaria Um feito que Tiveram que tirar o cara do mangá Porque se não Jujutsu Kaisen Acabaria Se não tirasse De duas Uma Gojo Pense Eu ia ficar um impasse Infinito ali Tipo Sukuna Gojo Entendeu? Um feito que o Subusha Simplesmente Não consegue alcançar Esse é o ídolo de vocês Segui 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 Nove E parando pra pensar Pô, cara Filha da puta, né Tá no argumento Mal foda Aí ele manda um nove Seria mesmo Muito humilhante O Sukuna Depender da Aoroso Pra ganhar Do Satoru Gojo Da maneira que aconteceu Ele deu uma redimida Mas ainda está longe De perder o título De Subusha Oh No capítulo Duzentos e trinta e seis Aconteceram coisas Que não foram mostradas Entre ele Duzentos e trinta e cinco E nem vai mostrar Então resumindo O Sukuna Fatiou Gojo No meio Com um golpe Que não dá Cês vê Mano Não tem lógica Nenhuma Tipo Aí você fala Mas é Ficção Mas é pra ter lógica Cara É pra ter lógica Dentro do universo Que a ficção Tá acontecendo Entendeu Pra desviar E nem defender Como que tu cria Um Pra tu criar Um golpe Que ninguém Desvia E não existe Que corta O contínuo Espaço Tempo Só existe Uma explicação Pra isso Tu quer tirar O personagem De cena É a única explicação Porque de outra forma Não teria Tá ligado Pros Pros buchinha lá Brilhar Né Que Acho difícil Esse golpe novo Será que a regime Dura mais Umas páginas Aí Não sei Será que ele vai Aguentar mais Algumas páginas Será que ele aguenta Uma terceira página Eu acho que A próxima que vem Ele já vai pro inferno O AI Necessariamente Precisa de uma limitação Porque se for igual Aos cortes Que ele fazia antes Pode vir uns 500 rajimis Que daria no mesmo E por algum motivo O GG Kutami Não tá querendo Mostrar as condições Necessárias Porque se Se ele mostrar Vai ficar mais Feio ainda Vai ficar mais Nítido ainda Que foi forçação Pra esse golpe Acontecer Momento guloso Não teve um momento Transcendental guloso Aquele momento A marmota De riso louca Não teve um momento Nem para ir Tu transcendental guloso Aquele momento Que todos nós Sabemos rapaziada Era pra acontecer Com os dois Ao mesmo tempo Mas infelizmente Não aconteceu Foi revelado Que o Mahoraga Evolui infinitamente E mesmo assim As dez sombras Precisa mostrar Muito mais Pra conseguir empatar Com os seis olhos Ilimitado Se esse antigo Usuário dos seis olhos For nível Gojo Não tem a menor Possibilidade dele Empatar com o antigo Usuário das dez sombras Só com o que Essa técnica mostrou Subuche é o único Que poderia fazer isso Eu jurava Que o Suguru Gueto Ainda tava vivo Dentro do Mano Suguru Gueto Vamos falar De Suguru Gueto É ironia Era que a ironia Suguru Gueto Controlava E manipulava Maldições O cara É controlado Por um ano Que é mais A decadência De um mestre De marionetes É ser controlado Mas Eu ainda tenho esperanças De que ele tome Toma nada Toma pra que Meu controle de volta Do Kenjaku Quando o Gojo Quando o Gojo Volta Como iluminado Toma Caralho Velho Eu não sei Não Na verdade Eu não sei O que será De Jujutsu Sem Gojo Na moral Não tem premissa Pra Não sei Não tem Não tem Não tem sentido Continuar a obra Sem o Gojo Não faz sentido Nenhum Sem ter orgulho Vai voltar Sentir Como a luta Acabou com o Sukuna Sendo humilde É bem mais Difícil Ele voltar Vários Fanboys Do Gojo Estão criando Algumas teorias Tem teorias Sobre o Hajime Ressuscitar Sobre o Yuta E Shoku Irem curar o cara Mas eu só vou Falar o que Eu tava pensando Aqui Sobre o Gojo Virar uma maldição Diferente das outras No capítulo 0 O Satoru Gojo Está conversando Com o Yuta Sobre uma teoria Pessoal dele Ele fala Que o amor É a maldição Mais distorcida De todas Verdade É um filme Meia boca Mas Tem que ser Os pontos Bom lá E se ele usar Essa emoção distorcida E acabar virando Uma maldição exclusiva Cara Amigão Foi mostrado Que ele não morreu Com remorso Na verdade Estava feliz Mas mesmo feliz Ele ainda não Está satisfeito Então juntando Todas as simbologias Da flor de lótus A dica do Nanami Sobre os caminhos Norte e Sul Esse balão de fala Do Satoru Gojo Na minha humilde opinião É óbvio que o Gojo Vai Esse aqui É o pior Pesadelo Dos fãs De Sucuna Só de falar Os cara Vê isso aqui Eles já estão chorando Já estão com medo Já estão com medo Já estão com medo Você já está com medo Eu estou ligado Você já está com medo Só de ver Só de ver a teoria Voltar rapaziada Pode confiar no pai Nove Ainda mais Por conta do pacto Vinculativo Que os seis olhos Tem com o Tengen E se você tiver Algum neurônio funcional Dentro da sua caixa crâniana Já deve ter se perguntado Mas como o Satoru Vai virar maldição Se ele foi morto Com uma técnica Amaldiçoada A resposta é bem simples O amor supera tudo O cara é foda Satoru Gojo Gay Returns De acordo com os capítulos anteriores O impossível não existe Se você estiver falando Do Satoru Gojo E na mente do Jeje Ninguém sabe o que passa ali não O cara é louco O cara é louco Você vê que o cara é doido 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 Hoje o Idulso Bucha Rapaziada Vou ter que encerrar o vídeo aqui Eu tinha mais coisa para falar Só que eu quero postar esse vídeo Antes do capítulo Caraca É surfar no hype Nem entrega o produto Só se joga aqui Ou ele fez esse aqui Ironia Soltou metade Soltou metade Você entendeu né Metade Gojo Assunto de Gojo Entendeu? Metade 237 Fixe no ponto vermelho Puta que pariu Vai tomar Caralho Mané Caralho Velho Filha da Puta Amigão 9 99 Bra 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 Mano Olá Deixou um Comprece que eu acho Eu acho Eu acho Que foi uma tirada Foi uma tiração Com o gojão Foi uma tirada Posso estar metade Isso faz sentido Não faz sentido É isso Mano Mano Opinião Serona É Não sei Cara É porque Não tem como Quando eu não vejo A obra Indo pra frente Seu gojo Tá ligado Porque não faz sentido Sucona Ele tá num nível Tipo Você é louco Ele tá num nível Absurdo Cara Ele tá cortando Contínu Espaço Tempo Mano Cara Quem que é o Filha da puta Que vai Tancar aquele homem Sério Quem que é o Filha da puta Onde é que vai vir Um cara Que vai Vou deitar O suco No mundo Então Pensa aí Vem alguém Na tua cabeça Não vem Não existe Né Então De duas Um Ou Jeje Está louco E vai fazer O mal Vencer Ou Gojo Tem que voltar Nenhum Daquele universo Ali tem capacidade O suficiente Para tangar Para tangar o Sukuna Se não Satoru Gojo Que já Estava Tancando Só foi Tirado De cena Por conta De roteiro Isso é nítido Isso é incontestável Você pode falar Porque Sukuna Aprendeu Não faz sentido Dentro do universo Não faz sentido Aquilo ali Faz na sua mente Ah mas é porque É uma ficção Tudo pode acontecer Mas você tem que se basear No universo Da ficção Não é porque a ficção Eu vou colocar O satanás Voando aqui Não é isso Entendeu Mas é isso Se Gojo Não voltar Então Malvin Será É claro Jeje Kutani Louco Psicopata E é isso É isso Melhor que Esses lápis Não ganhe Só não gostei Da ironia De postar Metade Sendo que O Gojo Tava pela metade Que isso 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 Tava pela metade